Mas o time do Flamengo hoje tem que ser renovado, irmão. Não ganha nada esse ano se jogar com esse time. Você acha? Ah, cara, eu acho que tem que dar uma renovada. Tem que dar uma renovada. Rascaeta arrebentando, Gabigol sempre oportunista. Agora tem que dar uma renovada. Trouxe alguns jogadores para o ano passado, mas precisa dar uma renovada ali no elenco, na minha maneira de ver. Tchau, tchau.